Oi! Gente, eu tô muito feliz de estar gravando aqui meu primeiro vídeo solo E eu tava com muita saudade, muita, muita saudade de aparecer aqui na telinha de vocês também E pra quem não me conhece, meu nome é Stacy Van Pelt Eu sou prima do Josh, dona do canal aqui do Atasua E sejam muito bem-vindos ao meu quadro Já Acabou, Stacy? Hoje, meu primeiro vídeo, eu vou estar aqui respondendo algumas perguntas Que vocês me mandaram no Facebook e no Twitter também, ok? Então, vamos lá responder, né, gente? Primeira pergunta da Sarah Viana Stacy, no céu tem pão? Olha, é o seguinte Tem um negócio, uma teoria que a gente viu aqui em casa também Que Jesus aí gostava muito de pão, né? Ele, inclusive, foi quem inventou o McFish, o pão com o peixe Que era o que ele mais gostava Aí também tem a Santa Ceia e tal Não, Stacy, você é um vídeo da internet lá, é de zoeira Não, não é pra responder sério, não? Não, não, não precisa responder, não Desculpa, tá? Segunda pergunta também da Sarah Viana Amiga do coração, te amo Stacy, você consegue beijar o cotovelo? Amiga, você tem que ser mais específica, tá? Cotovelo de quem? Tá? Eu não costumo muito beijar o cotovelo dos outros também, não Mas... Eu nunca tentei, talvez um dia eu tento assim Mas hoje não, porque eu não estou disposta Pergunta da Linda, dona Luísa Stacy, qual o seu estilo musical? Eu gosto muito de pop Eu gosto muito de... De vez em quando eu escuto sertanejo também É... Aqui na casa do Josh a gente sempre escuta a música gospel também Tipo, eu gosto de sentir a música, sabe? Que é a questão assim, a letra fala muito a minha vida Eu entendo lá, a pessoa, tipo assim, tem aquela conexão minha com o cantor ali Aí eu choro, mas eu gosto muito de escutar a música Principalmente pop Pergunta do Marcelo Siqueira Qual é o seu rol? É... Eu gosto muito de ler, sabe? Ler livro, ler... Ler alguns romances Ler drama, algumas sagas também Tipo, Jogos Vorazes, Divergente Que são sagas mara De vez em quando eu pego emprestado aqui com o Josh Pego emprestado com a Liga do Jukebede Minha prima, né? Uma do Josh É... Eu pego outros livros assim emprestados Pra ficar lendo Que é o que eu mais gosto de fazer De vez em quando eu desenho também Só que eu não sou muito boa Pergunta do Bruno Neri Pra que serve a fórmula de Bhaskara? Então Eu nunca entendi muito esse negócio de física, não Mas... Eu também Principalmente porque eu não aplico na vida Tal Eu mais faço que eu Eu mais sei, tipo, da história A história de Silvio Santos O povo assim que aparece na televisão Faz documentário Essa parte de história que eu sei Geografia Eu sei onde eu moro Onde minha amiga mora Onde meus primos moram Minha tia Esse povo assim A única coisa que eu sei direito O português também, né? Porque eu sei falar português Estou falando com vocês Agora estou treinando inglês Mas eu não sei pra que que serve, não Sinceramente Pergunta da tia Kelly Essa linda Lá vai o desafio Stacy O que o cupim filho disse pro cupim mãe? Gente, é difícil esses negócios, né? Desafio mesmo pra ser tipo assim Quase não conseguir saber a resposta Me dá um cupim d'água Ô Josh, é pra eu responder para... Uai Ele já deu a resposta, tia Pergunta do Rafael Bene... Ben... 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 Desculpa, querido Não sei falar isso não Stacy, por que que as pessoas apertam o controle remoto com mais força Quando a pilha está fraca? Eu tenho uma certa teoria Que isso talvez seja distúrbio Alguma demência, alguma coisa assim Sei lá Às vezes é pra mostrar força de vontade Pra falar controle remoto assim Que a pessoa tá no controle Não controle remoto Mais que o nome dele seja controle Mas é pra falar tipo assim Você funciona na hora que eu quiser Não é você A pilha tem que funcionar agora Porque eu quero trocar de canal Eu tô com preguiça de levantar E ir lá apertar o botãozinho pra mudar de canal Eu acho que é isso Pergunta do Túlio Santos Stacy, como o Curupira anda? Você pode dar uma demonstração? Queridinho Não posso dar demonstração Porque a pessoa nem existe Então eu nem sei se ela anda de verdade Bom Apesar que meu avô disse uma vez Que ele viu o Curupira ao vivo assim Que tinha o pé pra trás, né? É ele Ou é o que tem uma perna só Agora eu confundi Então Não tem demonstração Pergunta da Natalia Chiarelli Stacy O filho do meu pai É pai do padre O que eu sou do padre? É fácil Você é tia Porque você é É menina Se o filho Do seu pai O filho do seu pai é quem? É seu irmão Então o padre é seu sobrinho Sete-se é dele Pronto E a última pergunta Do ser mito da internet Esdras Chiarelli Stacy Você pode ter o superpoder Que você quiser Porém O mundo todo te odiaria Você escolheria ter Ou não ter superpoder Então Eu amo as pessoas E eu considero Essa arte De fazer as pessoas rirem De colocar o sorriso Na luz das pessoas Um dom Um superpoder Poderíamos dizer assim Então Eu não escolheria Ter meu superpoder Porque eu já fui agraciada Com essa beleza toda De conquistar as pessoas De fazer elas rirem E então Tipo assim Eu não me vejo No mundo onde as pessoas Me odiariam Então eu prefiro Não escolher poder nenhum Tanto porque eu já tenho Então gente É só Espero que vocês tenham gostado Do meu primeiro vídeo Ainda vou fazer Muitos outros Então Se você gostou Deixe seu like Aqui embaixo Para ver se vocês gostaram mesmo E compartilha com as migas No facebook Para elas me conhecerem Porque eu adoro Conhecer gente nova E comenta também Continua comentando Aqui mais perguntas Se vocês querem Que eu responda Mais perguntas Se vocês querem Que eu faça desafios Se vocês querem Que eu faça vídeo Com alguém Se vocês quiserem Me mandar perguntas Também no meu twitter Porque agora eu tenho O twitter também O link está na descrição Tem as redes sociais Do Josh também Porque o canal é dele A gente não pode Esquecer disso E também se inscreva No canal Porque é muito importante Que você fique aqui Registrado aqui Para eu saber Que você me ama Que você gosta Do canal de Josh O Josh é uma pessoa Muito gente Fina Gente Ele é muito gente Boa E é isso gente Beijinhos Tchau Tchau